Música Tô falando pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de Dead by Daylight E hoje pra gente jogar de trick trick de novo mano Sim, eu virei main trickster cara Todo mundo tá me perguntando Guigão, você tá jogando muito de trickster Tem vários vídeos no canal ultimamente ali Agora eu tô dando uma variadinha nos kills Mas voltando novamente ao trickster aqui Sim mano, virei main trickster cara Eu tenho um probleminha A spirit recebeu vários nerfs Teve nerf em perk Agora teve nerf nela de novo Mano, eu já joguei de spirit Depois da atualização dela Peguei um squadzinho full Iron Will Iron Will mata completamente a spirit Então tô sem vontade nenhuma de jogar de spirit cara Então o trickster tá sendo o killer que eu mais tô jogando atualmente Mas pela diversão cara Eu acho divertido derrubar o pessoal na faquinha Achei ele um killer legal, estiloso Não com essa skin aí, porque pelo amor de Deus né behavior Essa skin aí ficou horrível cara Mas eu botei no vídeo de hoje Só pra dizer que eu usei mano Já já vou falar pra vocês A buildzinha aqui Perk por perk Explicar qual é a intenção dessa buildzinha aqui Com ele de hoje Beleza? Bom, não esquece de acessar a descrição aí Primeiro link pra seguir nas lives pessoal Um grande abraço pra vocês E bora então Pra buildzinha Vamos lá Obviamente intervenção corrompida Pra mim não tomar os dois Três giradores de início né Todo mundo já sabe Os três giradores mais estranhos São tragados por 120 segundos Dois minutinhos Tô levando Ganchos do tormento Mano Pra ser bem chatinho aí Cada vez que eu rook uma pessoa Num gancho do tormento Essa pessoa quando for salva Ela vai simplesmente ganhar O efeito de hemorragia E de lacerado Que vai dar aí Um slow absurdo Na cura também tá Não só isso Como ela também toma um debuff De 9% Pra fazer geradores E ações de cura E tudo mais Então ela vai tomar vários debuffs Depois que ela sair do gancho Atormentado Beleza? Não só isso também Pra combar com os ganchinhos Aqui eu tô colocando Feitiço brinquedinho Cada vez que eu rook sobrevive Ele sai do gancho Ele ganha um totem Apagado Que vai se acender Só pra ele Só ele pode ver Só ele pode Fazer esse totem E ele não escuta O meu raio de terror Enquanto ele não tirar O próprio totem Eu vou ficar simplesmente Correndo por aí no mapa E ele não vai saber De onde é que eu tô vindo Simplesmente eu vou aparecer Na cara dele Porque eu não tenho raio de terror Porque ele não tirou O totem dele ainda Então eu vou ter que forçar Ele a tirar esse totem Já vai perder um tempinho Ele vai ser bem chatinho E não só isso Também o feitiço canção De ninata caçadora Pra gente fazer o pessoal Errar umas skill checks Cada vez que chega A 5 stacks Eu rook sobrevivente Eu ganho uma stack Chegando a 5 stacks Eu tiro totalmente O som de aviso Da skill check Ela simplesmente vem do nada Então o pessoal Começa a errar Uma skill check ali E vai ser Mano, bem chatinho Isso daqui velho Fora que eu vou tá Tacando faca aí Pra tudo quanto é lado Recocheteando E os caramba aí Nesse mapa aqui O pessoal já não gosta muito Que é o próprio mapa Do Midwich Que é o mapinha aí Do Pirâmide Red Né cara Do Silent Hill Beleza? Tô levando aqui Esses addonzinhos Que é o Laminas Retráteis E tô levando Os sapatos do coração Enjaulado O Laminas Retráteis Ele basicamente Quando uma faquinha Pega no cenário Ela ricocheteia Certo? E tô levando aqui Os sapatos Pra gente andar 2,5% mais rápido Quando a gente tá Com as faquinhas na mão Pra não perder Muita velocidade Beleza? Bom, então é isso Espero que vocês curtam o videozinho Não esquece de deixar o like Que ajuda demais velho Os likezinhos aí Eu vejo que o pessoal Tem dado bastante like Nos últimos vídeos Comentários também Grande abraço pessoal Muito, muito obrigado Grande feedback aí Vocês são fodas Valeu, falou E eu fui Mano Bora pro Main Trickster aqui Mano Partiu Ai mano O pessoal força Coldwind Velho Por favor Cai Midwitch Cai Midwitch Por favor Já não é um mapa tão bom Pra Trickster Midwitch Mas Coldwind é pior ainda E não vai rolar Biu de mano Midwitch 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 Por favor Botaram o Coldwind Por favor Por favor Por favor Isso Obrigado senhor Ai Jesus é bom Mano Jesus é bom Cara Jesus é maravilhoso Vou deixar fechado Por enquanto Tô com muito totem Na build Deixa eu colar Nesse maluco Aqui Oi Cara Me cegou Mesmo Velho Tá que pariu Velho Eu foquei tanto Em cravar A mira Nesse maluco Que o outro Conseguiu Me cegar Pronto Esse cara Já era pra ter caído Há muito tempo Velho Muito tempo Botar no gancho Do evento Só pra ganhar Um pouquinho mais de conta Beleza Brinquedinho O Lulabai O Lulabai Ele seria muito melhor Se ele ficasse Esse cara tá aqui ainda Sabe Ok Só pra mim cair um pouquinho mais rápido Caralho Então é boa É bom De desviar Caramba Ok Quitou É isso que eu quero Mano Quero deixar o pessoal Puto Com isso daqui Velho Então tá Tem aceso ali Ok Mais um que quita Maravilhoso É isso que eu quero Pro meu vídeo Velho O cara eu acho Que deu slow vault De novo né Eu acho que ele deu Slow vault De novo Certeza Vou só Pegar umas toquinhas Aqui mano Ah não Ele quitou O cara O maluco Quitou Velho Cara Vocês forçaram Coldwind Aí vocês estão fazendo Uma parada Não Só deixa eu ver Se tá gravando mesmo Pelo amor de Deus Tô travado aqui Não consigo me mover É isso aí Eu tenho uma carga ainda Do meu poder Pra usar Se pegar a hatch Pegou né Se ela pegar a hatch Até melhor Que já terminar logo a partida Ok Obrigado É isso aí Bom Fazer mais uma né Porque essa daqui Basicamente Consegui meu objetivo Que era Tiltar o pessoal Mas É isso aí Velho Vamos lá mano Eles botaram Midwitch Também Cara Duas pessoas Então botaram Midwitch Eu e um dos Sobreviventes Ah Eu mudei um pouquinho A build Tá pessoal Botei um perk Diferente ali Mantive o corrupt Porque Sem condições Saca Principalmente de Trixer Mas Mudei Tirei o ruin fora Então não votei muito Contra o de gen Vou ter que fazer As chases mais rápidas Cara Botei esse outro perk Do cenobito ali Oi Tudo bom? Ok Deixa eu guardar um pouco Das minhas facas Aqui Pronto Não se pula Pallet Velho Na frente de Trixer Não se pula What? What? The fuck Vocês viram isso? Eu queria botar Num dos meus ganchos Mas eu não tenho Nada próximo aqui Tá Deixa eu só Recarregar Tiraram meu Lulabai Cara Que droga Foda Esse looping aqui É forte Não vou ficar ali Que espertinha Não Foda-se Vem Te desafio Te desafio Caralho velho Eu quero um gancho Mano Eu acho que eu boto lá Acho que eu boto Acho que eu boto Caralho Se ela fizesse um bodyblock A mina saia Mano Se ela fizesse um bodyblock A mina saia Tenho certeza Deixa eu só Pegar um pouquinho Mais de distância Já tá no meu gancho Aqui Ok Ok Oi Caralho Espera aí Estou gravando um videozinho aqui de trickster carlinho Ah não Beleza Um trickster bem capetoso aqui O pessoal aqui deu o brinquedinho Opa Ó O Junador tá entrando Tá Diz pra ele aí Deixar mutado por enquanto Caso ele entre agora Tá O pessoal já deitou lá embaixo Né Já querem todo mundo deitar no meu base Caralho Caralho É muito chato O trickster de ricochete Velho Ok Já vou botar no meu gancho Provavelmente eu tô sem raid terror pra Claudete Ó Ela me viu ali Infelizmente Poderia ir na Claudete? Poderia Mas como tá 5G em up Não entendi Ela entrou com Com Quick and Quiet Mas ela deixou marcas Na Na coisa Velho Ok Tem gente lá em cima Claudete tá Com coisa Mano Se eles não tivessem tirado Tão cedo Velho É Ah nem deveria ter Coisado né Ela tava por um Coisa Ela tem DS Provavelmente ela tem DS Não Bom Não vou sacrificar esse meu gancho aqui Velho Caralho Não tem outro gancho Mano Vou ter que sacrificar esse gancho Droga Na verdade eu não sei Se eu sacrificando um gancho O perk Ele Assume outro Eu acho que não Cara Opa 2 kills Já velho 2 kills 5G em up Vocês também quiseram jogar esse mapa Vocês não podem me xingar Olha Fizeram o gen de honra Cara Ó Essa mina Eu acho que ela ainda tá sem raid terror Mano Ela ia descer e dar de cara comigo Acho que ela é viola de vermelho Pegou Hahaha Tá Aqui eu tô vacilando Calma Oi Calma Cara Vídeo zaço hoje Segunda-feira hein pessoal Vamos dar muito like aí Pra dar aquela fortalecida hein velho Se você tá assistindo até aqui Ainda não deixou o like cara Gigão Eu sou muito crítico velho Eu só vou deixar o like no final Se o vídeo realmente for bom Entendi Eu tô ouvindo a hatch ali do outro lado Achei que era aqui no Ok É Charlie Vou dar a hatch pra esse Charlie Vou dar a hatch pra esse Charlie aqui vai Vou dar a hatch pra esse Charlie aqui Tchau Gigão O que que você tá dando a hatch pra ele Não tô afim de ficar upando o MMR Tá ligado Se eu puder É tipo assim Eu ganhei essa partida Eu fiz o 4K Tá ligado Só que eu não vou fazer um 4K Porque quanto mais eu matar Mais vai upar o MMR Mano Topar MMR no DBD Vai ser um pé no saco Tá ligado Digê mano Bom então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho aqui no canal Hoje Tricky trick Novamente Com essa skin horrorosa Mas eu tinha que jogar uma com essa skin aqui Só pra dizer que eu joguei né velho Grande abraço a todo mundo pessoal Valeu falou e eu Fui não esquece de seguir as lives aí embaixo Link na descrição tá Grande abraço Muito like aí Muito comentário também Valeu falou e eu Fui Tamo junto